e fala galera do youtube beleza tinha voltando aqui galera bora então galera vou passar umas dicas pra vocês aí sobre habilidades e armas tudo vamos dar uma dica pra vocês se dá bem no jogo galera primeira dica que eu dou pra vocês fazer sincronizar os panoramas de agem rápida não sei como é que se chama lá ó e fazendo aí qualquer coisa não precisa pegar o barco e daqui até lá de lá pra cá daqui pra lá e mais uma coisa agora vamos para as habilidades vou mostrar pra vocês como se dá bem galera eu não uso muito arc flash nesse jogo eu sou mais de que na espada e tal e vou mostrar a nossa habilidade que essa lança aqui é dos ocultistas depois eu falo dela a primeira habilidade é bom esse chute espartano galera como pode ver ali na imagem quando você chega na beira de um lugar bem alto se chuta o carinha ele pode ser um level alto que você que quando ele cair lá embaixo ele vai morrer se for um lugar bem alto ele morre na hora e habilidade que eu mais uso essa aqui ó galera segunda chance tanto que eu já botei ela pro level 2 ali ó como vocês podem ver é você regenerar a vida aí ó e outra que eu uso bastante esse anel do caos quando tem muito cara em cima de mim assim eu vou lá eu uso esse aqui essas habilidades de proteção suprema que é pra você reduzir o dano né essa aqui é pra você aumentar o dano que tuas armas faz mas sim combate essa que é de defesa eu como peguei ela mas não usei ataque pesado carregado essa de vez em quando eu uso que é pra segurar shift bater pra quebrar a defesa e essa habilidade que eu mais uso que esse aqui ó ataque flamejante além de você dar o dano da arma você e dar o dano do fogo também galera tanto que eu botei ela pro level 2 e já logo depois botei essa maestria com fogo que manipula o fogo com piromante acúmulo de fogo aumentado em 40% e a duração aumenta um pouco essa aqui tem que comprar ainda não mexi nela pra testar e grito de ares também não não achei essa aqui também eu gostava dela mas comecei a designa a designa outras que nem essa aqui ó mas sem furtividade galera quando vocês pegam um cara muito forte e você vê que você vai morrer vocês saem fora e coisa essa aqui é outra que o problema que tem que designa tá aí eu não vou não vou pegar ela essa aqui ó desaceleração temporal também é bacana mas eu também não uso e eu tô usando bastante esse aqui ó véu da morte inimigos mortos por assassinato desaparecem automaticamente não podem ser detectados por ninguém galera mas só quando vocês fazem o assassinato furtivo lá assassinato crítico essa aqui é boa de usar também que eu uso bastante ó segura um F pra quando pegar um cara muito forte essa aqui eu comecei a usar mas não gostei muito essa aqui eu tenho que melhorar ela com certeza né e a revelação galera no assassinos grande ordens ela já vem já essa aqui não essa aqui você tem que pegar ela e cada vez que você melhorar ela vai melhorando tudo o parque pra vocês verificar o que tem em volta ali pra você pegar tipo essas coisas essa aqui ó essa aqui ó fecha plantas essa aqui ó fecha plantas de artemis eu usei uma vez só que eu não sou muito de flecha ela atravessa o muro né como dá pra ver essa aqui ó disparo rápido geralmente eu uso quando vou enfrentar algum animal bem forte tipo leão de nemeia essas coisas também não uso muito disparo múltiplo também não uso muito e de espaço avassalador eu vou mostrar pra vocês as que eu mais uso né e sobre os cultistas aqui galera conforme vocês explorando o mapa e conseguindo coisas que nem ali ó eu matei uns carinha ali acabei achando opa acha pistas cosmo luta por atenas e assim atenas luta por cosmo é isso ai ta vendo galera tipo você vai explorando o mapa galera e começa pegar esses baús geralmente esses baús tem informações dos quando se juntar bastante informação você pode expor o o o cultista só que como esse aqui ó level 49 ó dá pra você marcar no mapa não cheguei ao final do jogo pra dar um pra dizer pra vocês ah tudo isso ai não ó dá pra você marcar no mapa e dá pra você ir atrás desses cultistas e ir matando galera não tipo assim ó que nem eu to no level 30 e pro level 49 aí não consegue mas é assim que eu vou conseguir tipo ó deixa eu mostrar essa ilha aqui ó acabei de sair da ilha ó você vai na ilha vai fazendo de tudo aqui ó vai pra esse vai pra aquele vai pra esse vai pra aquele e vai completando galera vai pegando os baús teve algumas ilhas que eu que nem aqui ó que eu só peguei e fiz as viagem rápida pra depois ir pra lá entendeu depois disso ó depois disso ó conquistado conquistado tudo conquistado aqui ó deixa eu mostrar outra ali eu não fui que é meu level muito alto e não adianta galera vocês querem ir pra uma parte onde o level é muito alto que vocês não conseguem galera vai por mim digamos que um inimigo eu to no level 30 pega um inimigo do level 32 ou pra cima não tem como matar até consegue tipo que nem eu matei um um mercenário ali ó qual foi que eu matei ó level 34 já não dá eles tão com o negócio vermelho ali esqueça esse aqui eu matei ó esse aqui demorou bastante porque tava ele e ela não enfrente inimigo o level muito alto e... porra tem mais um cultista aqui que eu liberei eu to indo matando esses cultistas aí conforme eu ir conseguindo liberar e... bom as dicas pra se dar bem no jogo é isso aí vai completando dos cultistas você vai explorando esses locais aqui ó geralmente tem baú e daí quando você chega perto do baú aparece lá é... pista do cultista próximo e tal eu geralmente pego tudo que tá em volta o navio não tem muito segredo ó tá vendo esses mercenários galera quando você chegar tipo perto deles assim e a vida deles tiver um risquinho só vocês usam o chute espartano por isso que eu uso o chute espartano daí eles vão cair no chão e ficar tipo como se fosse praticamente quase morto daí você vai lá aperta... aperta alt né que o meu é alt no... pc pra recrutar ele daí você usa no seu navio ó olha aqui ó eu vi ae 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 ó ae tá vis ae 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 o o geralmente por navio isso aqui vai dando cada coisinha ali tem um tipo de coisa ai tem esses carinha aqui você dispensa vamos ver o que mais falar sobre o inventário galera essa essas armas aqui geralmente esses lendários eu não vendo e não desmonto para conseguir dinheiro no jogo é fácil galera 27.551 eu dei uma melhorada nas minhas armas faz um tempinho e geralmente o problema é conseguir essas madeiras aqui para mim madeira que é o difícil pra mim né ó geralmente eu pego e desmonto as armas tudo é o jeito de você ir conseguindo coisas você ir melhorando as armas você não vai precisar só de dinheiro para melhorar a arma você vai precisar tipo de equipamento tipo madeira ferro couro são coisas assim e aqui basicamente as armas são assim ó lâmina comum lâmina rara lâmina épico e as melhores são essa aqui ó lendário basicamente todo mundo já deve saber disso ai então não tem muito o que ficar explicando sobre os mercenários mas é aquele velho ditado é só ir é cara quanto do mercenário ficou para trás em agora eu vou mostrar para vocês as habilidades que eu mais uso ah é esqueci de falar sobre uma habilidade também essa habilidade aqui ó galera essa de ataque de avassalamento galera quando você pega um um inimigo meio forte isso aqui é uma boa precisa se livrar dele você usa esse ataque flamejante que é o esse aqui com maestria de fogo e esse aqui junto é difícil algum inimigo suportar geralmente vai ser só esses 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 cara mais forte ah não tinha um cara aqui vou mostrar para vocês como é que funciona ó ó o cara sumiu vamos voltar agora seja o que deve dizer aqui ó vou mostrar para vocês primeiro essa aqui ó essa habilidade que eu uso bastante deixa eu ver com o que é essa aqui ó quebra de defesa ou a três ó muito carinha junto a dois que é o 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